olá turminha do youtube tudo bem com vocês aqui quem tá falando é araceli mais um vídeo aqui no meu canal aqui vou mostrar pra vocês um artesanato aqui de uma motinha os amantes de moto aí vão gostar olha que gracinha essa motinha aqui eu comprei numa viagem que eu fiz para natal no rio grande do norte olha pra vocês verem toda reciclada ela foi feita com latinha de cerveja refrigerante olha que bacana aos detalhes fez o cano de descarga o cano de descarga bacana as rodinhas foi daquela tampa da latinha deixou até o lacrezinho aqui bonitinho aqui há vários lacres está vendo forma tipo uma corrente aqui é bacana o filme mais perto pra vocês verem aqui o banco foi amassou uma latinha também que uma parte da latinha fez o banco aí que a pessoa fez até que fez uma placa também cortou da latinha também ao guidom vai que legal de dói bonitinho né olha fez o farol aqui em volta da negócio com uma borracha aqui é muito bacana até o guidom a pessoa fez olha o rapaz comprei de um hippie lá no natal em rio grande do norte o rapaz falou que demorou um mês para fazer essa motinha mas não ficou muito bonitinho bem caprichoso olha que bacana o que você achou dessa motinha comente aí que você achou deixa seu like inscreve no canal depois eu vou mostrar as outras motinhas que eu tenho tenho mini capacete e usar monte de moto aí vão gostar olha é muito bacana né um abraço a todos fica com deus e até o próximo vídeo um abraço e aí e aí e aí